Uma das coisas mais cafonas que existiam nos anos 80 era o programa do Ataíde Patrese. Ele era um sujeito que com seu microfone de ouro, entrevistava figuras da alta sociedade sem noção, que queriam aparecer, e sempre terminava suas matérias dizendo Eu sou a Simples Manso, um loxo. Você ouvia coisas como Veja uma nova casa da socialite Marcinha Araújo Veronese Figueira Quincas, a Sinha. Ou veja a festa de 15 anos da Lilia, filha do renomado cirurgião plástico Dr. Benedito Álvares Siqueira Filho, o Benê. Um espetáculo de exibicionismo e mau gosto. A Taíde Patrese não está mais entre nós, mas como a cafolice e o exibicionismo da nossa elite nunca morrem, essa semana a gente viu a casa da primeira artista a ganhar uma grana boa do Lula via Ruanê, a Cláudia Raia. E a internet não perdoou. Chamou a atenção essa semana uma matéria na coluna Casa de Famosos, da reconhecida revista Casa Vogue, veiculada na plataforma Globo.com. Olha que manchete interessante. Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo abrem sua casa sustentável no interior de São Paulo. Sustentável? Que delícia! Na sequência, o texto de apresentação da reportagem revela o que está chegando. A espera do filho Luca, Cláudia Raia e o marido Jarbas Homem de Melo abrem as portas de sua novíssima segunda residência no interior de São Paulo. Com o projeto do arquiteto Leo Chapman, a construção explora soluções sustentáveis e exibe interiores que reverenciam o design autoral brasileiro. Aí vem o vídeo mostrando a segunda residência. Olá, Casa Vogue! Entrem na nossa casa, a gente tem muita coisa para mostrar. É isso aí. Bom, a gente não fala que é uma casa que tem uma horta, a gente fala que é uma horta que tem uma casa. Porque tudo começou por causa de uma horta, porque a gente queria muito produzir aquilo que a gente come. E isso se agravou na pandemia. Na pandemia eu falei, né amor, eu preciso achar um lugar, precisamos achar um lugar que a gente faça uma horta e uma pequena casinha. Continua. A ideia era essa. A história é essa. Porque a gente já conhecia a região já desde 2016, 2017. Começamos a procurar um terreno pequeno. E para ter uma casinha, se um dia a gente quiser dormir perto da represa, a gente fica. E aí o sonho foi crescendo, foi crescendo. E aí chamamos o Léo Chetman, que é meu amigo há 40 anos. Fez todas as minhas casas, é padrinho da minha filha, Sofia. Primeiro ele usou o declive do terreno. Então, quando você olha a casa de frente, ela parece que tem dois andares, mas na verdade ela tem três. A ideia dele de deixar a casa toda aberta e fazer com que a natureza penetrasse. A gente tem que cuidar para não estragar a paisagem, porque esse lugar aqui é mágico, é muito lindo. É engraçado como no começo a Cláudia Raia ainda tenta dar um clima de simplicidade à casinha, dizendo que ela foi feita porque eles precisavam se isolar durante a pandemia e que iam viver mais próximos à natureza, plantar e colher o próprio alimento. Mas ao mostrar a casinha de três andares, eles deixam escapar que a humildade ficou só na intenção. O que mais me chama a atenção é isso. Eles sabem que ostentar é uma coisa brega, ainda mais quando você é a primeira na fila para receber um cheque de 5 milhões de reais de dinheiro público para fazer uma peça que terá só duas apresentações. Eles sabem que pega mal, que é feio, ainda mais vindo do PT. Por isso até tentam sinalizar virtude, dizendo que é uma casinha com hortinha, onde eles vão plantar e colher e comer. Por um momento, Cláudia Raia e seu marido acharam mesmo que era só dizer que a casa era sustentável, que ninguém iria criticar. Casa sustentável do casal sustentável pela Lei Rouenet. Sim, afinal o marido dela também conseguiu um cheque de 3 milhões para seu projeto. Aí a gente vê como essa galera vive fora da realidade. Conseguiu quase 10 milhões do governo corrupto depois que passou meses falando mal do opositor? Ok, agora fica quieto por um tempo, porque isso pegou mal demais. As pessoas falaram. Não, eles não aguentam. Eles têm que mostrar seu estilo de vida. E aí, claro, pedem para ouvir de todo mundo. A internet não perdoou. O pior é que os 5 milhões da Cláudia Raia são só a ponta do iceberg. Afinal, são 10 bilhões de reais já separados pelo governo do ex-presidiário Lula, que serão distribuídos nos próximos meses para artistas iniciantes e necessitados como Cláudia Raia. A maior parte, você pode ter certeza, irá para os amigos do Bebom que fizeram o L, os milionários artistas lacradores. Basta esperar quais serão os artistas e as casinhas de campo mostradas nas próximas edições da Casa Vogue. Perto da turma que fez o L, Ataíde Patrese era até discreto. Além do mais, se ele estivesse vivo e na ativa hoje, um desses artistas petistas aí iria roubar o microfone de ouro dele. Simples Manso, um loxo. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado. Obrigado.